Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Drico Gamer e estamos aqui com mais um programa Show de Bola, o programa oficial do FIFA no Brasil. Se você é novo aqui, já clica no botão vermelho, deixa aquele like pra fortalecer nosso trampo, clica nesse sininho danado aí pra receber as nossas notificações. Aí embaixo na tela tá mostrando nosso Twitter, Facebook, Instagram, segue as nossas redes sociais aí rapaziada. E no nosso programa de hoje rapaziada, vamos revelar o enigma do squad. O que há por trás desse squad, Dricão? Vamos saber? Pra isso eu convidei um cara sensacional, o Jôs da Raça. Você conhece? Fica ligado que o programa de hoje vai ser sensacional. Feito isso, aquele momento mágico, voz da massa, solta a vinheta! Bem rapaziada, como eu falei pra vocês, a gente vai terminar hoje o nosso squad enigmático. E pra isso eu convidei um cara que é conhecido como, por nome, Jôs da Raça. Cola comigo, parceiro Lugano. Como você tá? Tudo bem? Obrigado, um prazer ter você aqui no nosso programa Show de Bola. Obrigado pelo convite. Agora eu pergunto pra ele aqui, rapaziada. Por que Jôs da Raça? É, porque se eu soubesse... Eu também, às vezes, me faço essa pergunta, mas imagino que, obviamente, por o carinho que o torcedor tem a mim, né, por minhas características futbolísticas e pessoais. Mesmo assim, acho que é um pouco muito exagerado, mas fico feliz por o carinho, né? Não, é um prazer ter você aqui. E eu vi que você não veio de mãos vazias, né? O que você trouxe pra gente hoje? Ah, eu trouxe aí um objeto que vai ser o enigma que a gente vai revelar. Que eu soube ter nas minhas mãos alguma vez. E daqui a pouco você vai saber de que se trata, né? Rapaziada, o que será que esse brabo da zaga trouxe pra gente hoje? O que você trouxe pra nós, Lugano? Ah, bom, por certeza... Será que a galera vai gostar? Não, com certeza é algo que o pessoal está esperando faz muito tempo e, bom, hoje vamos revelar, né? Vamos revelar, então. Rapaziada, vamos deixar de enrolação e vamos terminar logo esse squad? Vamos lá? Então, Lugano, é o seguinte, ó. A gente começou montando esse esquadrão enigmático aqui com essas cartinhas aqui. Eu vou mostrar pra rapaziada que já viu e apresentar pro Lugano. A gente escolheu aqui o Armani, goleirão, 80 de overall ali, Armani, o argentino. Temos também aqui na zaga o 76, Maidana, Jonathan Maidana ali, 1,85m ali. Zagueiro você entende, né, mano? Sim, um pouquinho. Temos aqui na lateral direita o Danilo. Temos também aqui o Rei Arthur, costumamos chamar ele de King Arthur ali, 84, jogador do Barça. Temos aqui também o Rei Pelé, né? Pelé jogava em qualquer time, né, Lugano? Jogava em qualquer time, em todas as épocas, em todos os tempos. Daqui até a eternidade, né? Até a eternidade. Fazia um salseiro na zaga dos caras. Aqui o menino Neymar, né? Será que vai chegar no nível do Pelé, ou, Lugano? Não, ninguém nunca vai chegar no nível do Pelé. A gente tá faltando ali um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante e um meio. Eu queria te perguntar, Lugano, se você já jogou com alguma dessas caetinhas, é? Algum desses jogadores aí? Na verdade, junto, não, mas contra a maioria deles. Só enfrentou o Pelé. Obviamente, por sorte, só não enfrentei o Pelé. Só enfrentou o Pelé. Porque ia passar vergonha, aunque também seria um privilégio, né, tomar a caneta dele. Mas, depois, contra Armani, Maidana, Danilo, Neymar e Crespo, eu joguei, né? Por São Pablo, por seleção. A gente, contra o Arthur, eu não joguei contra, né? Mas, o resto, sempre teve algum jogo marcante que consegui enfrentar eles, né? E marcar o Neymar, difícil? Muito, muito difícil. Muito difícil. Jogador imprevisível, muito rápido. Rápido, né? Principalmente rápido, rápido. E com saída imprevisível, que gosta de jogo. É bom, por algo é Reymar, né? Aqui no Brasil, a gente costuma falar aquele futebol malemolente, futebol moleque. Ginga pra cá, pra lá, passa do zagueiro. É, Maidana também é muito objetivo e muito vertical, né? É o seguinte agora, Lugano. A rapaziada quer saber qual que é esse enigma. E eu também tô ansioso aqui, acredito que você também esteja. Que você vai revelar com a gente aqui no programa. Aqui na lateral esquerda, tem algum brabo aí que você pode escolher pra gente aqui? Que você fala, ó, é esse cara, é a cara desse time. Tem algum jogador que você pode nos ajudar aqui pra gente ir? Eu acho que colocaria aqui Alexandro. Alexandro? Opa, Alexandro. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Campeão com o Santos. Seleção Brasileira. O Alexandro, ele é muito forte. Aqui no FIFA a gente usa bastante. Eu tenho ele no meu time. É um jogador brigador ali na zaga. Não pode faltar no nosso elenco aqui. Alexandro. Vamos colocar a cartinha dele lá, então. Um lateral com... Alexandro. Muito bom. Muito bom. Com posição ofensiva, mas também que sabe... se posicionar muito bem na linha de quatro, que é o primeiro objetivo do lateral, né? Ele consegue subir muito bem ali, né? Não é aquele cara que sobe e já tem que distribuir o jogo ali. A galera costuma falar assim, caiu no pé de fulano, volta. Mas não, é o cara que pega, articula bem ali o jogo na defesa, né? Pra marcação. E também sabe sair jogando lá no ataque também. Ó, vamos lá. Então, o volante aqui, você tem alguma opção aí, ô Lugano? Ó, nos últimos anos, o tombeiro do time da América é o River. E o River tem um volante muito bom, se chama Enzo Pérez. Enzo Pérez? Se eleccionou a Argentina também. Deixa eu pegar ele aqui, então. Enzo Pérez. Vamos colocar aqui ele aqui no nosso elenco. Muito bom jogador, já foi meia. E aí recuou pra primeiro volante. Rapaziada, dicas de um cara que já venceu muito aqui, viu, no futebol. Enzo Pérez, é ele que a gente vai colocar. Se posiciona muito bem, dá saída pro jogo, bom nos goleiros pessoais. Enzo Pérez aqui no nosso elenco. Então, já escolhemos aqui. O dos quatro que faltava, agora só faltam dois. Já colocamos ali o Alexandro, Enzo Pérez. Aqui na zaga, né? O pai da zaga tá aqui do meu lado, né? Djos da raça. Quem que caberia nesse time aí? Aí caberia vários, né? Eu poderia colocar o Fabão. Sim. Campeão da Libertadores, enfim. Eu, talvez, algum dia poderia jogar aí também. Sim, com certeza. Mas nos últimos anos aí, deputou um zagueiro colombiano muito bom. Sánchez, inclusive. Sánchez o colombiano? O colombiano. Davison Sánchez, deixa eu ver. Inclusive ganhou de nós a semifinal da Libertadores 2016, com o Atlético Nacional. E eu vou falar pra você. Ele é muito, muito, muito forte. O zagueiro com uma grande velocidade, fisicamente exuberante. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Sánchez, zagueirão. Costumo usar bastante ele, ele é jogador do Tottenham. A gente usa ele bastante no Ultimate Team aqui no FIFA. Inclusive a gente até tem ele aqui, a cartinha dele. Vamos colocar lá pro nosso elenco. Davison Sánchez. Ó, essa zaga tá perfeita, hein? Difícil ali o Neymar passar por essa zaga aí. Então Maidana, Sánchez. Aqui temos o Danilo, lateral esquerdo aqui. O Alexandro, Enzo Pérez, Arthur. Rei Pelé. Temos ali na frente o Hernán Cresto, mais o Neymar. Quem você colocaria nessa posição aí de meia, de meia armador? Pra que fique o melhor ataque de todos os tempos, só falta o Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo, o Ronaldinho Gaúcho. Imagina o Ronaldinho Pelé e o Neymar. Tá louco. Pô, mas você mandou bem demais, cara. Vou falar pra você o seguinte, ó. Você nunca pensou em ser técnico, não, mano? Foi, mandou bem demais. O Ronaldinho Gaúcho é o pai. Com esse time aí, fácil, né? Pode vir um. Cadê o Ronaldinho? Vou colocar aqui o Ronaldinho Gaúcho. Tem uma cartinha dele de meia armador. Essa daqui, ó. 91. Vou colocar ele lá pro nosso squad. Ronaldinho, então fechamos assim o nosso squad com esse bruxo sensacional, Hernan Crespo. Ronaldinho Gaúcho. Neymar, Pelé. Temos ali o Enzo Pérez. Arthur. Davidson Sanches. Temos aqui também o Maidana. Alexandro, Danilão e Armani no gol. O que você acha desse squad aí? É, pra ser campeão intercontinental. Tranquilo. Pegamos qualquer time europeu. Fácil. Hoje e sempre. E aí, rapaziada. Já desvendaram aí o nosso enigma? O Caio Pena foi o que mais chegou próximo aí nos comentários. E agora o Lugano vai fazer as honras aqui. Tengo orgulho de apresentar a Copa Libertadores. Esta taça que a gente soube carregar nos braços. E só quem segurou ela sabe a emoção de atingir a glória sendo campeão da América. E agora, rapaziada, você vai poder sentir a mesma emoção que o Lugano acabou de descrever aqui no FIFA 20. Coloca na tela aí, Voz da Massa. Não hai nada igual. Alguns dos maiores jogadores jogaram aqui. Uma história rica. Shift. Nunca sentiste uma paixão como esta. Grandes times da América Latina juntos. E também de seu povo. O futebol mais importante aqui. E agora que você já viu aí qual que era do enigma, eu vou fazer três perguntas aqui pro Lugano pra ele explicar um pouquinho Copa Libertadores do FIFA 20. Lugano, é o seguinte. Fala pra nós o que tem de especial jogar uma Libertadores. Ah, de especial tem muita coisa, né? É um torneio que você, desde criança, aprende a acompanhar. A mística que a Libertadores envolve. É única no mundo. Eu joguei em muitos continentes e eu sei que jogar Libertadores é diferente. E obviamente quando está lá, quando você compite, quando você sente a paixão das torcidas, a rivalidade. E a éxtase da glória. Eu acho que são sentimentos que são quase impossíveis transmitir em palavras e que ficam no mais profundo do sentimento, né? Não esquece nunca, né? Não, nunca mais. Vou te fazer mais uma pergunta aqui. Qual é a maior dificuldade da Libertadores? Eu acho que nessa paixão, nessa rivalidade, nessa pressão é onde está também a maior dificuldade, né? A diferença de outros torneios europeus, etc., que você joga mais light, mais desauto alto, a Libertadores é mais guerreira, né? O jogo mais truncado, né? O jogo mais guerreiro, envolve muito mais paixão, muita mais honra, muita mais honra, graça. Então a rivalidade se torna maior e aí estão as dificuldades, né? É um assunto de honra mesmo, né? Por nossa tradição futbolística na América, que o futebol significa muito para nós, e justamente nessa paixão que aparece as maiores dificuldades. E para a gente fechar a terceira pergunta aqui, e o momento mais emocionante que você viveu aqui na Libertadores. Deberia ser a final, né? 2005 contra a Panaense no Murumbi, mas eu cheguei quatro Libertadores com São Paulo, as quatro cheguei mínimo às semifinais. 2003 comecei uma com Nacional, mas aí fui transferido a São Paulo. e eu me lembro cada jogo no Murumbi com 70 mil pessoas, chegar ao estádio, ingressar no campo de jogo, uma festa, uma adrenalina incrível. Ir a jogar também de visitante e sentir toda essa pressão em contra, isso também te faz sentir vivo, né? E isso é o futebol. Isso foi o mais emocionante, assim? Isso foi. São os momentos mais emocionantes. A Libertadores envolve emoção, e, obviamente, quanto mais próximo à final do jogo, mais adrenalina, né? Não é para qualquer um, né, Lugano? Não é para qualquer um. Obrigado, você. Muito obrigado. É bem simples, hein? Arroba Diego Lugano. Eu sou o Drico Gamer, vou ficando por aqui. Forte abraço, Dricão, e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.